Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos demais vereadores, convidados, população que nos assiste. A gente foi convidado para falar um pouco sobre os trabalhos desenvolvidos relativo à segurança realizada nos terminais urbanos de ônibus aqui do município de Blumenau. Primeiro, cabe fazer alguns esclarecimentos, desde que nós realizamos esse convênio de reforço no policiamento ostensivo dos terminais urbanos, algumas coisas saíram na imprensa, inclusive no momento em que esse convênio foi assinado, falou-se que a Prefeitura Municipal tinha contratado a Polícia Militar. Então, fazer um esclarecimento, isso não existe, não poderia existir, até porque a legislação não permitiria isso. Então, não existe um contrato da Prefeitura com a Polícia Militar. O que existe, na verdade, é um convênio, onde, nesse convênio, nós temos uma série de previsões, tanto por parte da Polícia Militar, quanto por parte da Prefeitura. Esse convênio foi realizado, foi assinado no ano de 2022, 2022, então, com esse objetivo. Até porque a Polícia Militar não realiza serviços de vigilância privada ou coisa que o valha. Isso aí, os responsáveis por isso são as empresas privadas de segurança, as empresas privadas de vigilância. Bom, o nosso trabalho dentro dos terminais, ele iniciou tão logo esse convênio, foi assinado, nesse reforço, no policiamento ostensivo. E, para fazer isso, nós tomamos algumas medidas, entre as quais iniciamos com a capacitação dos colaboradores que trabalham nos terminais, ou seja, aquelas pessoas que são responsáveis lá pela limpeza, por cuidar da catraca, e todos os profissionais que prestam seus serviços dentro dos terminais urbanos. Dentro disso, nós já capacitamos mais de 100 colaboradores. E o que consiste essa capacitação? Deixa eu só pegar aqui um trecho do que nós temos nesse treinamento que nós realizamos com esse pessoal, então. São repassadas, então, situações como o controle de fluxo de pessoas e horários de pico. Então, como identificar ocorrências? Porque o que acontecia antes? Antes, nós tínhamos a vigilância privada nos terminais urbanos, e quando o vigilante lá, ou segurança privada, se deparava com uma ocorrência, ele acionava a polícia militar. Basicamente, era isso que acontecia. Então, nós treinamos e estamos treinando os colaboradores que trabalham nos terminais urbanos a realizarem esse procedimento. Procedimentos e posturas diante de crimes patrimoniais e contra as pessoas. Então, como é que as pessoas que estão ali trabalhando devem se portar e o que devem fazer, e quais os comportamentos que são suspeitas, quais as situações que devem ser levadas em consideração por essas pessoas. E também são passadas orientações com relação ao combate, ao tráfico e ao uso de entorpecentes. Bom, dentro disso, nós temos, no ano de 2023, que eu vou utilizar aqui como base, que foi o primeiro ano, então, efetivamente, ou o segundo ano desse convênio, mas é o último ano que nós temos aí para analisar. foram realizadas pela Polícia Militar, só para os senhores terem uma ideia, cerca de quase 4 mil visitas, sendo elas visitas preventivas ou rondas operacionais com o objetivo já de abordagem de pessoas dentro dos terminais. Então, nós temos aí 2.357 programações operacionais e temos 1.525 visitas, isso no ano de 2023. Nesse mesmo ano, nós tivemos na cidade de Blumenau como um todo 35 mil ocorrências policiais, 35 mil ocorrências policiais. Dentro dos terminais, nós tivemos 165 ocorrências. Então, essa é a proporção. O que eu quero dizer com isso? Que o crime, ele é um fenômeno social, ele existe tanto dentro dos terminais quanto fora. Obviamente que a gente quer que a segurança dos terminais melhore cada vez mais. Mas o que nós podemos dizer hoje? É que nós temos esses números. Dessas 165 ocorrências atendidas pela Polícia Militar, 95 são ocorrências de averiguação. Ou seja, na sua grande maioria, 99% são geradas pela própria guarnição, que ao fazer a ronda no terminal, se depara com algum comportamento suspeito, realiza a abordagem de alguma pessoa, e essa ocorrência fica registrada como averiguação de elementos de atitude suspeita. Então, esses são os números que nós temos em relação à segurança preventiva realizada dentro dos nossos terminais urbanos. Para além disso, nós temos ainda, a Prefeitura Municipal está tentando viabilizar a colocação de mais câmeras de segurança. Nós já temos algumas câmeras de segurança nas proximidades dos terminais, que são monitoradas pela Polícia Militar. E, com o auxílio dessas novas tecnologias, a gente consegue também melhorar ainda mais a segurança dentro dos nossos terminais urbanos. Ocorrências de gravidade dentro dos terminais urbanos que envolveram agressões ou mesmo ameaças a pessoas que estavam ali trabalhando, a gente não teve um registro expressivo no ano de 2023. É claro que essa situação sempre tem que ser analisada por dois ângulos. Para a pessoa que está envolvida numa ocorrência policial, para ela, aquela ocorrência é a pior ocorrência da vida dela. Mas nós, enquanto gestores, e que temos recursos escassos, nós temos que fazer a administração desses recursos numa visão global. E, dentro do que nós temos, hoje, nós estamos destinando para os terminais urbanos bastante tempo do nosso policiamento. E, cada vez mais, a gente procura ampliar esse tempo e essa atenção que a gente vem dando aos terminais urbanos. Bom, seria basicamente isso com relação aos terminais. Dizer que temos a convicção de que, se não temos os terminais mais seguros do Brasil, mas eles estão entre os mais seguros do Brasil. Assim como nós tivemos, no ano de 2023, números bastante expressivos com relação à segurança aqui no município de Blumenau. Nós tivemos uma redução de quase 40% no número de homicídios em relação ao ano anterior. Tivemos redução nos principais índices, furto, roubo, inquipese. A gente sabe, os comerciantes sempre reclamam dos furtos, mas é como eu disse, a gente tem que separar aquilo que é o pessoal, que é o sentimento pessoal daquela pessoa que foi atingida pelo crime, do olhar do administrador. A gente olha enquanto administrador e, para isso, a gente utiliza a estatística para nos auxiliar a entender o que está acontecendo na cidade. E, dentro disso, a gente pode afirmar que foi um ano bastante tranquilo dentro do município de Blumenau, com relação aos números da segurança pública. Certo, pessoal? Então, a gente deixa aqui o nosso agradecimento, senhor presidente, pelo tempo disponibilizado. A gente fica à disposição também, para se tiver algum questionamento, alguma sugestão, alguma colocação. A gente não é o dono da verdade. Nós temos a intenção que a cidade seja cada vez mais segura. E também temos a convicção de que estamos trilhando o caminho correto para que a gente possa chegar nesses números que a gente tanto almeja. Muito obrigado e um bom dia a todos.